Eu sou a beijar, eu sou a beijar Eu sou a beijar, eu sou a beijar Como que comem? Esse é o Mano J.O. Comentário da cidade O NB O prabo que as meninas se amar Quem amando ter cego A estasa ainda ser brava da mamada Quem amando ter cego A estasa ainda ser brava da mamada Tô por desavisada Leitada na cara Tô por desavisada Eita, tá, tá Vai ter o noroz com o flash Que eu tava gravando o vídeo E aí, Ernesto Fernandes? Bota um eletrofunk aí pra nós rebolar a rádio Calma, Vivi Melhoriza o vídeo Calma, Vivi Melhoriza o vídeo Vai ter o noroz com o flash Que eu tava gravando o vídeo Vai ter o noroz com o flash Que eu tava gravando o vídeo Calma, Vivi Melhoriza o vídeo Calma, Vivi Seja o parte do cabelo Aí ela ficou bolada Seja o parte do cabelo Aí ela ficou bolada Tô por desavisada Leitada na cara É o Ernesto Fernandes, vida Não grita, tá? Calma que tava privado E pouca gente tá vendo As coisas absurdas Que tu tava fazendo Leitinho na cara Escorrendo e tô lambendo Leitinho na cara Escorrendo e tô lambendo Vai Leitinho na cara Escorrendo e tô lambendo Fica tranquilinha Que pouca gente Essa garota Ela faz cara de safadeira Pouquinha pede leite De batom vermelho Deixa marcar no cacete Tá farmacete Tá farmacete Tá farmacete Tá farmacete Tá farmacete De batom vermelho Deixa marcar no cacete Tá de parabéns, neguinha Tá de parabéns, neguinha Tá ganhando muito leite Ou tá fazendo academia Tá de parabéns, neguinha Tô com a bunda enquinadinha Tá ganhando muito leite Ou tá fazendo academia Tá de parabéns, neguinha Tá de parabéns, neguinha Tá ganhando muito leite Ou tá fazendo academia Lançamento, hein E aí, querida Mano que fala, man Esse é o amor do J. Uni Cope a tarefa da cidade, é o N-beat, ou pra boca as meninas se amando